Olá pessoal que acompanha o canal, hoje eu quero compartilhar com vocês alguns exercícios para melhorar a qualidade da visão. São exercícios simples, que alguns chamam de yoga para os olhos, mas que na verdade não são nada mais do que exercícios que trabalham a musculatura e a circulação de tudo que envolve os nossos olhos. Eu quero compartilhar com vocês, porque eu tive a experiência comigo mesmo, já faz uns dois anos que eu faço esses exercícios. E vocês sabem, a pessoa com a idade, a visão vai se acomodando e a maior parte das pessoas acaba precisando usar óculos para conseguir enxergar de perto. A nossa visão de perto fica prejudicada e a gente só consegue enxergar com esses óculos. Já faz mais de 10 anos que eu uso os óculos e periodicamente a gente tem que voltar no oculista para corrigir esses óculos. Mas depois que eu comecei a fazer esses exercícios, eu parei de ter que mudar os óculos. Recentemente eu fui na oculista e ela me disse que meus óculos ainda são os mesmos que eu estava usando há 3 anos. Então eu não preciso mexer. O que aconteceu? Eu trabalhei a minha musculatura. Os olhos funcionam com uma musculatura igual ao corpo da gente. Se a gente não trabalha, os músculos enferrujam, começam a ficar flácidos, se acomodam e o óculos não é nada mais do que uma compensação do que antes era feito pela musculatura, que agora é feito através de lente. Você consegue enxergar através de lente porque o seu músculo já não faz o trabalho que devia estar fazendo. Então, olha assim, eu acho que é uma grande coisa. São exercícios simples que a gente pode fazer no dia a dia. Às vezes você está na fila do banco, às vezes você está esperando no trânsito. Você pode fazer esses exercícios. Ou quando você acorda ou antes de dormir. Então, é uma série que deve ser mais ou menos uns 10 movimentos. Eu nunca contei para ver condução. É uma série muito simples e que tem dois jeitos de fazer. Eu vou ensinar um jeito e depois eu vou ensinar o mesmo jeito, na verdade, só que é com um truque para quem não consegue fazer do jeito que eu vou ensinar. Com um pequeno truque. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é se colocar em uma posição que seja confortável para vocês. Lógico que dá para fazer deitado na sua cama também. Mas o ideal é que você se coloque e você tenha uma intenção quando você vai fazer isso. E nada melhor do que a posição ereta para você se colocar para fazer esses exercícios. Então, a primeira coisa. Você vai piscar os olhos. Pisca por 10 vezes. Você pode piscar rapidamente. Você pode piscar com um pouco mais de força. Mas que sejam 10 vezes, tá? Aí você vai fazer o seguinte. Depois de piscar, vai olhar para cima, vai olhar para baixo, vai olhar para cima, vai olhar para baixo, vai olhar para cima, vai olhar para baixo. 3 vezes, tá? Nada se mexe no seu corpo. Só a musculatura dos olhos. Para cima e para baixo. Depois disso, pisque 10 vezes. A cada intervalo entre o exercício e o outro, você vai piscar 10 vezes, tá? O segundo exercício é olhar para o lado, para a esquerda, para a direita. Para a esquerda, para a direita. Para a esquerda, para a direita. Também 3 vezes. Pisca. O próximo exercício é na diagonal. Para a direita em cima, para a esquerda e embaixo. Direita em cima, esquerda e embaixo. Direita em cima, esquerda e embaixo. 3 vezes. Pisca. O próximo exercício, nós vamos fazer círculos com os olhos no sentido do ponteiro dos relógios. 3 vezes para um lado. Pisca. 10 vezes. Essa piscada eu não vou fazer as 10, né? Para não cansar vocês, mas são 10. Depois volta. 3 vezes no sentido inverso do ponteiro dos relógios, tá? E pisca. Depois do movimento circular, nós vamos fazer aquele movimento em 8, tá? Vamos fazer para um sentido primeiro. E depois invertemos esse sentido. Não esquecendo de piscar quando a gente inverte o sentido, tá? O próximo exercício é um pouco diferente. Nós vamos olhar para um ponto no infinito. Qualquer lugar, longe. Fixa, fixa o olhar. Depois você vai pegar o seu dedo indicador. Vai botar assim uns 30, 40 centímetros do seu rosto. E vai olhar para o seu indicador. Para o seu polegar, aliás. Você olha para o seu polegar e alterna. Olha para o infinito. Olha para o polegar. Olha para o infinito. Na verdade, o que a gente está fazendo é focar perto e focar longe. Então, faz essa brincadeirinha. Três vezes também e pisca. Depois você vai pegar o seu polegar novamente e vai trazer para a ponta do nariz. É para a gente ficar vesgo mesmo. Depois você volta, traz para a ponta do nariz. Três vezes e pisca. O último exercício, gente, é você olhar para um ponto no infinito. Abrir bem os olhos e ficar o máximo que você conseguir. Vai começar... Ah, eu já pisquei. Aqui está muito claro para mim. O meu olho é muito sensível. Mas o barato é você ficar olhando para um ponto, né? Com os olhos bem abertos. E deixar o máximo que você conseguir. Deixa as lágrimas saírem, gente. Deixa porque elas limpam os olhos. É muito bom que as lágrimas apareçam. Eu estou conseguindo um pouco mais. Mas quando eu abro o olho, nossa, vem muita luz. Eu falei que era o último, mas não era. Ah, pisca também, lógico, né? E tem mais um ainda, né? O que a gente vai fazer? Esfregar uma mão na outra. E depois, com os olhos abertos, vamos colocar as mãos na frente dos olhos. Passando um pouco de calor e energia. E pronto. A gente está pronto para enxergar melhor o mundo. Valeu, gente. Olha, se vocês gostaram, vocês me avisam aí. Quem sabe eu continuo essa série, né? Porque eu acho que é muito importante a gente exercitar o nosso corpo. E a gente esquece dos olhos, né? A gente vai na academia para fazer musculação. Vai mexer perna, braço, abdômen, costa, não sei o quê. Mas esquece que tem umas musculaturas mais sutis, né? A próxima pode ser o nosso pulmão, a nossa respiração. A gente pode fazer umas brincadeirinhas para... Que ajudam até no relaxamento da gente, sabe? Se vocês gostaram, a gente pode continuar essa série, tá? Gente, obrigado então. Até a próxima. Hoje o vídeo é simplesinho, a Adriana não está aqui. E eu estou aproveitando para fazer esses vídeos que dá para fazer sozinho. Adriana, volta logo. Que não sou só eu que está pedindo. Tem um monte de gente pedindo você. E vai faltar só musiquinha no fundo, né? Tchau, amor. Tchau, amores do canal. Então, pessoal. Eu tinha esquecido, né? Fiquei devendo para vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade, né? Nos exercícios, tipo, olhar para cima e olhar para baixo. Vocês podem fazer com o truque que eu vou ensinar para vocês aqui, ó. Na hora que vocês tiverem que olhar para cima. Vocês usam o seu polegar, tá? Então, fixa o dedo, foca no polegar. E não mexe mais nada. Só os olhos e o polegar. Tá? Mesma coisa quando vocês forem olhar para um lado e para outro. O polegar ajuda vocês a fazer esse movimento. Mesma coisa no movimento circular. Isso ajuda você a se concentrar num ponto. E facilita o movimento de quem tem dificuldade de fazer sem estar focado num ponto. Tá, gente? É isso aí. Desculpa, hein? Tchau, tchau. Música... Tchau, tchau. Tchau, tchau.